Fala meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra mais uma reação Vamos assistir a performance da Katy Perry no American Idol, final do American Idol Com o Daddy Yankee, aí a primeira performance do remix de Com Calma, televisionada, né? Cheguei da casa de uns amigos agora, disseram que a performance foi muito boa, então vamos fazer a reação aqui, vamos assistir O vídeo é bem curtinho e eu tenho que picotar por causa de direitos autorais, então isso aqui vai ser bem rapidinho Mas vamos dar uma conferida aqui, deixa eu vir mais pra cá Pra botar o vídeo aqui, vamos lá O vídeo é curto e ainda tem o Ryan introduzindo horrores, né? Vamos lá Pode introduzir, Ryan Com Calma Epa, vamos lá Lourona Eita porra Eita Quantas perucas tem aí, gente? Isso não tá pesado na cabeça dela, tá? Apoiado atrás, sabia? Gente, que tudo Parece que ele tá em cima das perucas Muito legal Parece que ele tá em cima mesmo Que legal Olha o telão, que tudo Adorei Ah, vai sair dali, né, gente? Pelo amor de Deus Gente, aqui tudo As cores super neon, assim Adora Sai daí logo, mulher Vem, vem 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 Aê Gente, eu sinto que eu conheço o Daddy Young desde que eu era criança, gente Ele não envelhece, esse homem Gente, que tudo isso, olha Adora esse cabelo Olha Ah, é super curtinha mesmo Mas foi bem legal Foi bem legal Chega Foi bem legal Foi super colorida Super colorida mesmo O telão, adorei Tipo, ó, o negócio saindo da boca do Daddy Young Que desenho lá no telão Indo pro chão Muito legal O efeito visual Incrível, né E eu adorei, tipo, o começo Achei que ela ficou muito tempo lá embaixo Daquelas 70 perucas Sei lá quantas perucas tinha ali Muito grande Me lembrou, tipo Como se fossem 30 Trixie Mattel ali Mas bem legal Criativo, diferente Campy Como muita coisa que a Katy Perry faz Amei Muito legal Muito Só achei mesmo que ela podia ter saído dali mais rápido Porque deu a impressão de ser muito curtinha a performance Quando ela saiu de lá Pum, acabou Mas foi legal Os vocais dela estavam gostosos Combinaram com a música Visual Look Tudo Muito legal Muito legal Será que vai ter clipe? Vai ter clipe, né? Tá demorando demais pra ter um clipe pra essa música Enfim, é isso, gente Vídeo bem curtinho aqui Me contem o que vocês acharam da performance da Katy Estão ansiosos pro quinto álbum dela? Eu estou Não vejo a hora Espero que saia este ano ainda Porque esse ano tem muita coisa boa E a Katy só ia complementar Mas é isso Contem tudo pra mim aí nos comentários Se você curtiu o meu vídeo Aquele joinha maravilhoso Pra ajudar o canal E se você é novo por aqui E gosta de falar de música pop E não gerar reações, reviews E vídeos aleatórios sobre música Se inscreve Fica comigo aqui, beleza? Então é isso, gente Um beijo Pra você que ficou aqui até o fim Super rapidinho E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo